E por isso que Paulo reza, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, seguintes Eu oro a Deus, para que cada um de vocês sejam robustecidos Robustecidos Robustecer é fazer musculação Para ficar robusto, forte, sem nenhuma fraqueza Robustecidos pelo Espírito, para o crescimento do vosso homem interior Vamos ler do jeitinho que São Paulo escreveu aqui, na carta aos Efésios Efésios, capítulo 3 Por esta causa, dobra os joelhos na presença do Pai, versículo 14 Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra Para que vos conceda Segundo seu glorioso tesouro Não é segundo a nossa A nossa graça, o nosso merecimento Não, nós não merecemos Que ele vos conceda Segundo seu glorioso tesouro Olha que frase Estupenda Fabulosa Que sejais Que sejais poderosamente Robustecidos pelo Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior Isso é oração Não, Efésios 3, 14 e seguindo Por esta causa Dobro os joelhos em presença do Pai Tem calo no joelho Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra Ah, padre, porque eu não mereço Mas não merece mesmo, rapaz E não adianta querer fazer uma oração de vítima Ah, porque eu sou muito fraco Fraco não pode ir para o céu Fraco tem que descer junto com aquele porco lá, babado Fraco é para rolar, morra abaixo Fraco é para rolar, morra abaixo Fraco é para rolar, morra abaixo Berlar, morra abaixo Configura